Você é de onde, meu amor? Alagoas. Arapiraca. Alguém já foi pra Maceió aqui? É Maceió. 18 reais um coco. Eu não sei, só tomo água de coco lá, ou pago um boquete pra alguém espar minha pica. Eu não sei o que é que eu faço. Agora o fogo começa assim, que até agora não vem as putarias, né? Eu faço assim, tem uns veis que estão chocados, os veis ali, ó. Eu falei, chupar minha pica, ó, vei. Já chuparam tua pica? Na minha vez tem um anão, vai tomar no... Na minha vez! Na minha vez aparece um anão, tu visse aí. Eu comeria esse anão, eu comeria isso. Já assistiu filme pornô de anão? É maravilhoso, velho. Porra, eu já assisti. Anão comer no cu da mãe dos outros, é coisa boa. E os anãos tem uma rola, rapaz. É uns baguadas de rola que tem os anãos. Eu acho engraçado, porque os veis ficam todos chocados nessa hora. Mas vai falar, eu não gosto de palavrão. Domingo eu vou na igreja. Ei, segunda-feira dá o cu. Eu sei que é assim que funciona. Eu sei. Ó, depois de eu vai piorar, viu? É só ladeira abaixo, depois de eu ir. Vejo que tem bastante careca também, bastante careca. Meu povo tá ficando velho e careca. Uma amiga minha falou um negócio esses dias que, na minha cabeça, acabou com a vida sexual dos carecas. Acabou. Não sei o que eu tô falando. Foi uma amiga minha que falou. Ela falou, será? Eu não gosto de careca chupando minha buceta. Eu falei, mas qual que é a diferença? Ela falou, não, porque o careca tá chupando minha buceta, eu olho pra baixo. E parece que tá nascendo uma criança. Eu falei. Fiz do Solidário é um evento que mostra que os comediantes adoram ajudar o próximo. Eles gostam de fazer rir e que todo mundo se sinta bem. Fiz do Solidário é pra arrecadar dinheiro pra galera do Rio Grande do Sul. Com certeza terão outras edições, porque com certeza o pessoal vai continuar precisando de ajuda ali. E mostra que, às vezes, a gente fazendo um gesto pequeno, como fazer uma doação de ingresso, no efeito ali, com todo mundo se juntando, você acaba conseguindo uma grande coisa. A expectativa nossa pra esse show é aí 5 a 6 toneladas de comida e mais de 100 mil reais em doações.